Eu vou colocar o nome desse pote por causa do Danilo, então eu vou usar uma frase do Danilo que ele criou. Eu acho que é muito digna de ser a nossa hashtag, orgulho defino. Eu falei para todo mundo que eu consigo conversar antes do almoço, que a gente praticamente nem almoçou, só está conversando matando a saudade. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer cidade ou estado que eu trabalhei no Brasil, é muito orgulho saber que a cada momento que eu entro na sala de aula, eu carrego todos vocês. O Carrozo, que ajudou a gente muito com a questão de pronúncia, a avaliação linguística com a Regina, que a gente está conversando no início. São todos os mestres, então é muito orgulho, muita gratidão, muito amor e muita felicidade também, porque tem aquela história que quanto mais o tempo passa, a gente melhora. E isso é uma prova, todos nós hoje estamos muito mais bonitos, mais inteligentes, mais famosos. Enfim, eu gostaria de agradecer de coração por muita experiência. Sandra, Leni e Janete também foram minhas mães do Centro de Livros. A gente que chegou lá em 2007, barra 1, cabelo roxo. Todo mundo tem essa fase negra da universidade e a gente nunca imaginaria que ia acontecer com você, porque acontece. Depois você vê como que a gente amadurece, mas elas estavam lá. E nós morávamos na universidade, porque era graduação de manhã, Centro de Línguas à tarde até à noite. E a gente pegava ônibus e ia dormir, né, de lá velha ou qualquer outra cidade aqui da Grande Vitória e voltava depois. E era o uso o dia inteiro. Então a gente ficou 4, 5 anos em família. Então é muito importante mesmo todo esse tempo. Eu achei estranho até ter um tempo para todo mundo e conversei por que só o primeiro encontro depois de 20 anos? Eu achei que já deveria ter acontecido um do décimo ano, né? Mas enfim, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E hoje nós temos muito mais histórias para compartilhar. Falando em história, eu tenho uma com a Carla. Eu nem sei se ela lembra, mas isso é coisa assim de... De outro planeta, mas que sendo de línguas, proporcionou essa história, né? Logo depois que eu me formei, em 2009, eu fui fazer minha primeira viagem internacional e tal. Então eu fui para a Europa, ver Paris e Londres. Aquela coisa bem cheia de alguns meninos. Cheguei em Paris atrasado, porque atrasou o voo uma hora, mais ou menos. E eu tinha programado o trânsito. Eu nem sabia o que era aquilo. Nunca tinha nada de adiante na minha vida. Eu nem sabia o que era chegar na área de desembarque. Eu não sabia de nada. Tava com um monte de papel preparado porque eu era tudo controlado, organizado para não dar nada errado, né? Aí eu fui ligar para o trânsito para avisar que estava atrasado uma hora. Eu pegava o telefone, o telefonista falava um francês comigo. Nunca sabia nem telefonista no Brasil pegar o telefone. Não tinha telefonista. É uma coisa diferente, ou seja, culture shock totalmente. Que aparecia lá, Raco Rocher SVP. Eu sei o que é SVP, mas o que é Raco Rocher? Eu tive um monte de pessoas que eu perdi o trânsito de ficar aqui na aeroporto e tudo mais. E aquele monte de gente, igual o final de Copa de Mundo. Eu estava desesperado já. Aí eu olhei para aquele pessoal, eu não sabia, eu não tinha mais esperança. E apareceu a Carla, de branco, de cima e embaixo, uma anja. Ela nem lembrava de mim, mas como eu falei assim, família centro de línguas. Carla! Aí caiu a ficha dela e ela me salvou, cara. E eu já me apresento assim, Carla Robson Júnior 2007 barra 1. E a Carla me olhou, eu falei, que que é Raco G? Eu falei, se ligar o telefone. Eu falei, por isso que eu estava mandando eles ligar, porque eu não estava comendo nada para aquele telefone. Eu falei assim, só onde eu tenho que ir, onde eu tenho que ir. Aí acabou. Ela falou, você tem que ir para portão B. Eu estava no A, sei lá. Eu tinha que andar milhões de portões. A aeroporto é assim, você sempre que chega no lugar, e você tem que ir para o outro lado do aeroporto pegar a conexão. Enfim, muito obrigado Carla por ter me salvado. Isso é uma das histórias, uma das piadas histórias que a gente tem aqui. E interessante também que hoje é o vigésimo ano, o centro de línguas está comemorando essa segunda década. E eu estava lá no meio, na primeira década. Eu nem sabia disso. Para mim, o centro de línguas já existia há 40 anos. Igual a coleção do Interchange. Era tudo tão perfeito, tudo tão certinho. A gente era tão treinado. Para mim, foi uma facção de professores de linguês e inglês. Mas eu também estava fazendo parte da concessão daquela história e não estava sabendo. Então, novamente para terminar, eu agradeço muito a todos vocês da graduação, professores, mestres, colegas. Colegas que estudaram, que fizeram pesquisas juntos. Janete, que abriu milhões de portas para mim, um laboratório de autonomia. Eu gostaria muito também de estar indo lá. E para a gente encerrar esse discurso imenso que não para de falar, a nossa hashtag, hashtag de amor, hashtag de história, de duas décadas de história, orgulho define. Obrigado.